Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem pra vocês, uma maquiagem volta às aulas Uma maquiagem para ir à escola Vou começar a usar corretivo, né, porque a pessoa aqui, gente, tem muita olheira Gente, antes de começar a maquiagem, olha eu querendo falar de novo Eu pintei meu cabelo ontem, olha, porque não parece, porque eu sou morena, né E já tinha uns três dedos ou dois dedos Já tem vídeo no canal de como eu pinto meu cabelo, vou deixar aqui no card e no bloco de informação também Pra vocês verem como é fácil pra quem quiser economizar e pintar em casa sozinha Então assiste o vídeo que vocês vão ver, assim, que tipo, super fácil Pronto, gente, recado dado, né, falando sobre meu cabelo Vamos começar a maquiagem Eu vou começar com esse corretivo da Ruby Rose Vou usar esse amarelo, porque a olheira aqui é gritante, é muito forte Acho que vai estourar aqui, ó Vou usar esse aqui, então vamos lá Vou estar olhando aqui pra baixo, porque tem um espelhinho aqui, né Então vou passar Nas minhas olheiras Gente, eu acho que eu vou passando, vou acelerando o vídeo Pra não ficar tão longo Eu faço um lado com vocês E aí o outro eu acelero Então eu sempre vou dando batidinhas Pra não retirar o produto Eu vou usar essas duas bases também da Ruby Rose Gente, isso não é um patrocínio não Tanto é que tem outras marcas Mas eu vou misturar Eu vou usar essa aqui, essa da Ruby Rose Mate E essa aqui é HD Essa aqui é número... Que número aqui é? L2 E essa aqui é 01 Então eu vou fazer uma misturinha dessas duas Deixa eu passar aqui, ó Um pouquinho dessa E um pouquinho dessa Gente, misturei Aí eu gosto sempre de misturar com o dedo aqui, ó Bom, por que eu tô fazendo isso? Porque tem gente que não gosta de passar base Não gosta de passar corretivo Eu passo corretivo, gente Porque eu tenho muito olheira E base, porque eu sou cheia de sardinha, sabe Então pra tampar essas sardinhas Passar aqui na pequena testa da criança E agora eu vou para a parte do pó Então eu vou passar pó Só pra dar uma selada nessa maquiagem Apesar da base já ser mate Mas só pra dar uma seladinha Então não tem segredo Vou pulindo o rosto Prontinho, gente Agora eu vou fazer o contorno Mas eu vou usar Ah, gente O pó que eu tô usando É esse aqui da Color Trend Da Avon E essa minha cor é a bege médio Agora eu vou usar esse bronzer Da... Da Ruby Rose E o número é 6 Então esse aqui, ó Aí eu vou fazer o contorno Bem de leve E aí eu já vou fazer o contorno E vou fazer assim o blush mesmo Só pra dar uma carinha de saúde Porque a gente coloca base Pó Aí fica parecendo uma morta-viva, né Fica parecendo um fantasminha Então só pra dar uma carinha de saúde Eu vou passar o blush O bronzer, ó Aqui Bem fraquinho Então eu passo aqui na parte que faz o contorno mesmo E aí eu já puxo aqui, ó Pra maçãzinha Não... Eu poderia usar um rosinho? Poderia Mas não, vou fazer assim só Pra dar uma corzinha mesmo Ó Vou fazer assim Feito isso Agora eu vou pra parte De corrigir a sobrancelha Vou pegar um pincelzinho assim E aí, gente Eu vou pegar esse duo De chupar a sobrancelha mesmo Da Vult Eu vou dar uma misturadinha com os dois Dou uma assopradinha E vou aqui, ó Só também pra dar uma corzinha na minha sobrancelha Não deixar ela totalmente branca Transparente, enfim E bem de leve Nada muito forte Gente, se vocês querem ver um vídeo De como eu preencho as minhas sobrancelhas Deixa aqui nos comentários Aliás, dá bastante like nesse vídeo Que aí eu faço mais vídeos de maquiagem pra vocês, tá? Agora eu vou continuar usando esse marrom Gente, pra mim marrom é vida Marrom dá pra você fazer assim Tudo numa maquiagem Eu vou pegar um pincelzinho desse E vou fazer o côncavo Então bem de leve Aliás Eu vou fazer o côncavo E aí com a sujeirinha do pincel Eu vou passar na minha pálpebra móvel Só pra dar uma corzinha Então eu deposito aqui no côncavo Ó E aí eu venho pra minha pálpebra móvel Gente, uma dica que muitas vezes eu falo Quando eu gravo um vídeo de maquiagem Eu não sou uma pessoa Que eu tenho muita paciência Em ficar esfumando com o pincel Aí eu venho com o dedo assim, ó E dou uma espalhadinha com o dedo Porque esfuma mais rápido com o dedo Do outro lado a mesma coisa Coloco no côncavo Deposito um pouquinho aqui Aí agora eu trago Pra minha pálpebra móvel E venho com o dedo E dou uma esfumadinha Ah, Guilherme, mas nem dá pra ver Que você colocou nada aí Gente, é essa a intenção É essa a intenção assim Uma maquiagem tipo Acordei assim Só que não, né Bem que podia ser, mas não é Ah, gente Vou continuar usando Esqueci Pego aqui Dou uma espalhadinha E vou afinar esse nariz Nem todo mundo precisa fazer isso Porque tem aquelas pessoas Que já foram privilegiadas Com nariz finos Mas eu tenho uma bola de basquete No meu nariz Eu tenho que afinar Então vamos lá Então Eu continuo usando esse marronzinho Gente Porque eu falei pra vocês Que marrom é vida, né Então tá Dou uma sopradinha E afina esse nariz Bem fraquinho Bem pouco mesmo Pra não deixar marcado Porque ninguém pode saber Que você tentou afinar esse nariz Ninguém E dou uma esfumadinha Com os dedos aqui Puxando Pra fora Agora a gente vai pra parte Do rímel Eu vou usar Esse aqui Da Bela Hoje E vou passar Uma camada De cada só Então vamos lá Gente Rímel não tem segredo Vou até pegar Meu espelhinho aqui E aí é só Se eu passar Sem menos Se fez Vamos lá Então Eu passei Esse rímel aqui Esse rostinho Da Bela Hoje Eu ia passar Passei uma camada só Eu ia passar Uma camada desse também Só que eu já gostei Do jeito que ficou E pra ir pra escola Já tá bom Pra mim Agora gente A parte do batom É o último Que falta Eu vou passar esse aqui Que é do Xing Ling Eu paguei R$1,50 Se eu não me engano Xing Ling Pra quem não sabe O que que é A gente chama Xing Ling Aquelas lojinhas De japonês Aqui na cidade Enfim Então eu comprei No Xing Ling E aí Aquele batom de vó Sabe Esse batom é bem antigo E ele dá uma corzinha De boca Lógico Se você esfregar Ele fica muito forte Então por isso Que eu dou leves batidinhas Assim ó Esse gente É aquele batom 24 horas Sabe Eu acho que Os mais novinhos Não vão saber Ai gente Às vezes aparecem Umas coisas assim Que eles falam assim Nossa isso é da minha época Fala meu Deus Tô ficando velha É bem assim Depois de você dar Umas batidinhas Com esse batom Aí vem com o dedo E dá uma espalhada Ó O batom ficou bem clarinho também Só pra dar uma coisinha De boca mesmo Essa é a minha maquiagem Para ir à escola Esse é o meu gosto Como eu falei pra vocês Eu gosto assim De uma coisinha básica Principalmente Pra ir pra escola Ficou uma maquiagem básica Mas vou mostrar Um antes e depois Pra vocês verem A diferença que já dá De dar um up No seu rosto Assim Na sua autoestima Você não vai com aquela cara De sono Aquela cara de morta viva Como eu estava No começo do vídeo Então ficou básico Mas assim Deu uma carinha de saúde Então Essa é a minha maquiagem Bem simples Bem básica Qualquer pessoa Consegue fazer E é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Se vocês gostaram Não se esqueçam De avaliar o vídeo Dando joinha Se inscrevendo no canal Quem ainda não for inscrito E não se esqueçam De me seguir Em todas as redes sociais Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo